Hello everyone! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Como estão? Gente, demorei, eu sei, eu demorei algum tempinho pra gravar esse vídeo sobre essa atualização do Tandem das festas Mas, pelo menos, estou vindo com essa atualização importantíssima, por quê? Eu achei muito legal essa atualização, eu não tinha visto ainda, muita gente no meu antigo vídeo sobre o Tandem acabou comentando sobre Ah, é muito estranho, tá dando muita treta, o pessoal acaba passando dos limites, enfim, muita coisa nesse sentido Com a carga horária da minha vida, eu não consegui parar pra olhar o aplicativo, até porque nos últimos tempos, por mais que eu ensine sobre idiomas Eu não estou dando tanta atenção pra isso por causa de outras partes da minha vida que hoje são prioridade Não que eu não goste, não que eu não queira e não que eu não vá retornar, isso está dentro dos meus planos Mas, pra falar sobre o Tandem especificamente, eu achei muito interessante o Tandem Party E eu digo que, na minha época de estudo, se eu tivesse essa opção, eu com certeza utilizaria muito E por isso eu passei um tempo, então, analisando a plataforma, vendo como que funciona e como você pode utilizar da melhor maneira o aplicativo Pra quem caiu aqui de paraquedas, entenda que existe um primeiro vídeo onde eu explico como usar o Tandem da melhor forma possível No final desse vídeo vai estar lá a explicação, mas eu sugiro você voltar naquele vídeo primeiro e ver Onde eu explico tudo certinho sobre o Tandem E tem um outro vídeo que eu fiz em sequência, falando sobre essas questões, assim, de flerte De gente chata, não chata, mas, assim, inconveniente E eu falo sobre todos esses assuntos nesses dois vídeos Hoje, então, eu vou comentar especificamente sobre essa parte do Tandem Party Antes da gente começar o vídeo propriamente, já deixa o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, que eu estou voltando aos pouquinhos O meu foco vai ser YouTube e eu quero mostrar muita coisa sobre planejamento, organização, procrastinação Tudo que você precisa para, junto de um idioma ou de qualquer estudo que você esteja fazendo Cria a autonomia que você precisa para não depender de mais ninguém na sua vida Esses serão os últimos vídeos que você vai precisar ver para conseguir aprender tudo o que você precisa Usando outras pessoas, mas de forma mais eficiente Se você já fez esses passos, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você gostaria de ver meu por aqui E bora para o vídeo Antes de eu mostrar propriamente a plataforma aqui, né Eu gostaria de deixar bem claro algumas coisas A primeira delas é que essa parte do Tandem Party não está disponível para computador Apenas para Android e iOS nos aplicativos Então você precisa, obrigatoriamente, usar o teu telefone para isso, tablet, enfim Essa nova modalidade do Tandem, eu particularmente gostei muito, como eu já comentei Eu acho que é uma baita oportunidade para você desenvolver o lado comunicativo Você realmente criar mais confiança para debater assuntos Desenvolver melhor a sua fala ao longo do período que você está falando Porque ali você tem que pensar, você tem que se entreter naquele conteúdo Você tem que crescer na conversa Então ali você tem que ter o conteúdo já na mão Você já vai começando a praticar as estruturas Você vai ouvindo as outras pessoas E você vai realmente tendo essa conversa direcionada com a pessoa Claro, você já tem que ter um nível maior de comunicação Talvez se você é mais tímido, começa com as dicas que eu dou no primeiro vídeo Sobre escrita, início de uma conversa com um gringo Mas o ponto é, o Tandem Party, ele ajuda você justamente nessa questão Ali são pessoas que querem praticar Vai, 60% ali quer praticar Então dependendo da sala que você entra, você já começa ganhando muito conteúdo Porque você às vezes está muito tímido para falar Mas você começa a escutar Então ali você vai ter diversas pessoas de diversas partes do mundo falando aquele idioma São vários sotaques diferentes São várias formas de falar diferentes Às vezes ela aprendeu britânico, às vezes ela aprendeu americano Às vezes ela tem o sotaque puxado da Índia Ou enfim, qualquer parte onde ela esteja E ali você vai pegando essas pequenas diferenças E aportando no seu vocabulário Na sua forma de compreender Isso vai facilitar muito no dia a dia do seu trabalho Da sua viagem que você vai fazer Ou qualquer outra coisa que você tenha em mente com o idioma Então é bem legal você se aventurar nisso Eu com certeza recomendo muito E é claro, nesse vídeo aqui eu não vou só dizer que é bom Eu tenho que mostrar para você como você vai fazer isso da melhor forma possível Para não perder tempo E chegar no resultado que você quer logo de cara Outra coisa bem legal É que se, por exemplo, você está com medo de ser deixado no vácuo Ou coisa assim Como são várias pessoas na mesma sala Se um não responde, o outro vai responder Enquanto o outro te corrige se precisar Então essa questão de correção Muitas pessoas acabam ficando se sentindo ofendidas Mas eu digo que você não pode se sentir assim Eu acho que você tem que ser uma pessoa confiante Aceitar que errou uma frase Falou uma palavra diferente Ou falou uma gramática diferente Mas faz parte do teu aprendizado Então quando você escuta alguém te corrigindo Aceite, agradeça e fique feliz Porque essa pessoa está te ouvindo e está te ajudando a melhorar Melhor já descobrir aqui na hora do teu treino Uma palavra que você falava errado Ou um tipo de gíria Ou alguma coisa que você estava fazendo de forma errada Para depois conseguir consertar lá na frente Não cometer o mesmo erro Vamos pegar aqui Então a gente pegou aqui a nossa plataforma do Tandem E é bem legal porque é o seguinte Todas as línguas que existem já estão aqui separadas Ah, eu quero só estudar inglês Você vai clicar em inglês E vai aparecer somente coisas em inglês Ah, eu quero estudar francês Vai aparecer todas as festas que estão no idioma em francês E aí assim vai Eu estava dando uma olhadinha aqui E eu me preparando para gravar esse vídeo E eu comecei a escutar esse Night Talk Show E eu achei tremendo, gente Estava muito legal Tanto que tem 42 pessoas ouvindo É bem legal porque você entra E tu cai de paraquedas no conteúdo É como se tu estivesse realmente Começando a ouvir um show que está acontecendo Um podcast, por exemplo E dependendo do assunto Você, claro, pode levantar a mão e querer falar Eles ou liberam ou preferem não liberar Isso depende deles Mas só de você estar ali Escutando diferentes sotaques Isso já te dá uma riqueza de conteúdo muito grande Principalmente porque o conteúdo deles não é raso Eles estão falando sobre assuntos da sociedade no geral Questões de personalidade Tudo isso Então são coisas que são comuns Que você pode aplicar depois numa conversa do dia a dia Mas que vai te agregar um vocabulário imenso E é bem legal porque, por exemplo, tem um americano falando Tem uma menina que vem lá do Oriente Que ela tem um sotaque bem mais forte Bem mais puxado É mais difícil de compreender E aí você tem que prestar mais atenção Mas isso acaba fazendo você conseguir trabalhar ainda mais a sua compreensão Porque você tem várias modalidades do mesmo idioma Então você vai trabalhando a sua compreensão em todos eles E vai vendo como você se encontra nesse meio Então é uma beleza Eu adorei E aí, claro, tem os conteúdos políticos Tem alguns que misturam inglês e espanhol Como esse aqui É claro O momento desse vídeo é o início da guerra de Israel com a Palestina Então muita gente está falando sobre isso Então é um bom momento para você, por exemplo Falar suas opiniões sobre esse assunto Ou estudar mais É claro que não dá para estudar muito sobre a opinião das pessoas A partir da opinião das pessoas Mas você pode ter como base Ou entender mais o que está acontecendo através de outras pessoas dessa forma E aí Juego de palavras em espanhol E tudo isso Então aqui você tem uma riqueza, gente De modalidades Por exemplo, English and Italian Listening Isso aqui é maravilhoso Eu simplesmente, sério Eu adorei isso aqui E com certeza Quando eu voltar nos meus estudos mais aprofundados Principalmente para voltar Relembrar mais do italiano e do francês Que por mais que eu bote eles no meu dia a dia Ainda fica difícil por eu não ter tanto contato com esses idiomas Isso é muito interessante É muito importante porque se agiliza nesse processo de idiomas Se agiliza nessa aprendizagem Aí vai de você Você pode criar a sua sala Ou entrar em salas já existentes Está vendo esse maisinho aqui? Se eu clicar nele, está bom Se eu clico nele Aparece Criar uma festa Então eu coloco o título E eu coloco a descrição Eu posso colocá-lo Não, não tem Não importa E aí eu adiciono os idiomas Que a gente vai conversar dentro dessa sala Na modalidade pro A gente faz particular Mas eu acredito que não seja o objetivo aqui Eu acho que Fazer uma particular É mais fácil Falar diretamente com a pessoa E criar um ambiente no Teams Ou no Zoom Alguma coisa nesse sentido Criando essa aula então Alguns assuntos que podem interessar Que chamam mais atenção Literatura, política, religião Globalização, geografia, geopolítica Todos esses assuntos que estão em alta Que as pessoas elas sentem Que elas têm uma opinião pra dar Eu acho que isso é o mais legal Você ter o contato com um linguajar Não só técnico Mas dessas opiniões Das expressões que ela usa pra dar a opinião dela Da forma como ela se expressa Da entonação Eu acho que isso é extremamente importante Nesse processo de comunicação E vai facilitar muito pra você Mas Claro que eu vou deixar aqui a minha diquinha Da Lu De como eu faria usando a plataforma Em primeiro lugar Eu caí aqui de paraquedas O que eu vou fazer? Depende muito do seu nível Tá? Mas como eu sempre fui muito cara tapa Assim, estudando o idioma Eu já entraria na sala Mesmo com dificuldade Se eu estivesse no início Estudando, por exemplo, o francês no início Como eu tive dificuldade Pra escrever E no início E é claro Todo idioma você vai ter essa dificuldade Eu só escutaria Num primeiro momento Eu ficaria escutando Praticando a compreensão Porque pra mim O meu maior desafio no francês É entender Gente, é muito difícil Isso aí é um desafio Que eu tô tentando batalhar Pra conseguir resolver E depois que eu tivesse mais essa confiança E fosse um assunto que me agradasse Eu iria passeando Pelas todas as opções de francês Que eu achasse E eu iria buscar Assuntos que fossem do meu interesse E eu tivesse mais confiança pra falar Porque é porque eu tenho um vocabulário Mais robusto, talvez Ou porque é um assunto que eu gosto Então eu já pesquisei muito sobre isso Então eu sei falar sobre isso Eu tenho argumentos Pra defender minha ideia Ou todas as coisas nesse sentido E aí Se fosse do meu interesse Eu começaria a participar Ah, Luiz Eu não quero participar ainda Mas eu não tô conseguindo entender direito A escuta tá difícil Eu não tô conseguindo compreender Como isso é um ambiente de estudos Você poderia facilmente levantar a mãozinha ali Aqui eu não consigo gravar a tela Porque Provavelmente o Tânio tem alguma questão de segurança Que eu não posso gravar a tela Enquanto eu tô gravando a tela Quando você entra ali Eu vou tirar um print e colocar aqui do lado Quando você entra ali Tem uma mãozinha Você pode clicar ali E aí você tem a opção de falar Se a pessoa te permitir Você pode falar E aí você pode dizer Ah, desculpa Eu sou a Luisa Eu tenho uma dúvida em relação Que você falou Ou eu não entendi direito Eu não consegui compreender Ah, Luisa Como assim Eu não vou entrar pra cortar o clima Não sei o que Não sei o que Calma, querido A primeira coisa que eu tenho que fazer Não é perguntar já O que eu ensino aqui Eu ensino autonomia Nos estudos Então o que você precisa fazer Primeira coisa É ouvir o que ele falou Tentar sempre anotar As palavras novas que você escuta Ou palavras que você não entende direito Ou às vezes grava Fica gravando com o celular Pra depois Compreender O que que exatamente ele falou Ou alguma coisa assim E você vai no tradutor Gente, hoje tem inteligência artificial Que escuta áudio Tem inteligência artificial que lê Tem tanta coisa O chat de EPT, gente Veio pra revolucionar os estudos de idioma Mas esse é um assunto pra outro vídeo Eu vou deixar no ar Inclusive eu vou anotar aqui Que eu tinha esquecido De anotar sobre esse tema E eu não posso esquecer Porque é um assunto muito bom Chat de EPT E estudos O próximo vídeo já tá preparado Então, finalizando isso Você vai lá no tradutor Coloca Tenta entender o que que ele falou E tudo mais É claro que é um processo Um pouquinho mais lento No início vai ser assim Não vai ser de primeiro Que você vai perguntar pra pessoa Sempre esse trabalho ativo Porque o que acontece Se você fica ali no tédio Só ouvindo Você vai perder Você vai ver uma mosca E você vai perder totalmente a atenção Você vai começar a mexer no celular Você vai começar a mexer na caneta Você vai começar a pensar No que você tem que fazer amanhã Então o teu objetivo É o máximo possível Estar sempre fazendo alguma coisa Pra ficar focado naquele estudo E é isso que você vai fazer Então você tá escutando ali Você tá anotando O que que ele falou Que tema ele falou Não importa se você vai mostrar ou não Pra alguém isso Ou se isso é do teu interesse A sua opinião Mas realmente sintetizar O que que ele tá falando Isso vai ser de extrema importância Pra você Porque a partir do momento Que você consegue sintetizar O que uma pessoa tá falando De forma objetiva Você consegue entender pelo contexto E explicar aquilo de forma fácil Pra você entender Ou pros outros entenderem depois Imagina você tá numa reunião E você precisa desenvolver uma ideia Ou explicar ou resumir Uma reunião que teve Alguma coisa assim Então isso é muito importante E essa atividade de ir no tradutor Escrever o que você quer escrever Dizer o que você quer dizer Ela é extremamente importante Porque é assim que você desenvolve As maiores habilidades que você precisa Pra depois Porque você tá sendo autônomo E você tá com o teu próprio conhecimento Com o teu próprio Teu background de informações Da gramática, etc Você está criando possibilidades Dentro daquela frase Então você tá escrevendo A forma como você acha que é E depois você descobre Uma palavra nova Você descobre uma entonação nova Você descobre como a palavra é escrita Então isso tudo faz parte Desse aprendizado que você precisa ter A partir do momento que você se torna Um estudante independente O esforço que você faz É muito mais importante Do que o conteúdo Próximamente que você está consumindo Porque esse esforço De ser ativo De escrever De sentir O papel na mão Os sons Que esses exercícios fazem Todo o processo de aprendizagem De você estar engajado naquilo E de buscar realmente O melhor patamar O melhor padrão de fala Uma melhor comunicação E isso faz de você Muito mais confiante Na hora que você for Colocar isso em prática realmente Então conversar com nativos Tanto no tandem Quanto fora dele Vai ser Assim Muito mais fácil Muito mais prático A tua oratória vai melhorar A tua confiança O teu ombro A tua postura Tudo melhora A partir do momento Que você Realmente está engajado Com aquilo E ser um estudante independente É muito isso Não é Independer de ninguém Realmente só você Vai tirar o conhecimento Do nada Vai transcender E vai descobrir Não Mas você Através do conteúdo De outras pessoas Na internet No seu próprio tempo Você estudou Tudo aquilo Que você precisava E juntando as peças Juntando o quebra-cabeça De conteúdos Que existem na internet Você conseguiu chegar No resultado Que você queria E é justamente isso Que eu prego aqui É justamente isso Que você precisa buscar Mas aí Chega no ponto Em que você quer Estudar algo específico E tudo bem Por exemplo Você tem que estudar Para uma prova Para uma faculdade De engenharia Uma faculdade de medicina Qualquer coisa Nesse sentido E aí você quer Estudar conteúdos específicos Ótimo Então você vai Entrar ali na abinha De criar uma sala Você vai criar Sobre esse tema E você vai Aguardar as pessoas Entrarem Vai ter Dependendo do idioma Que você pegar Pode ser que não tenha Gente Para falar com você Está tudo certo Você tem que Tem que aceitar Não é um aplicativo Assim tão Tão conhecido Mas pode te ajudar demais Mas por exemplo Se você quer aprender inglês Tem 40 salas aqui Só agora 8 horas da noite Então isso já é Um benefício Para você Se você quer Estudar inglês Espanhol tem muito também Italiano Enfim E uma recomendação Minha muito importante É quando você fizer Essa sala Já tem alguns temas Pré-estabelecidos Não só cria o tema Lá e espera E fala Oi Hello Não Você tem que já deixar Vários pré-temas Preparados Porque é isso Que vai te dar O fio da meada Isso aqui vai ser A linha Onde você vai conduzir Então aqui Você também vai praticar Outra coisa Que você ganha Com autonomia A prática da liderança Você vai ter que puxar As rédeas do negócio Se a pessoa entrou Tudo bem Legal E aí Você que está ali Você que criou Você que quer Falar sobre esse assunto É você que tem que puxar Que assunto você vai querer comentar É um assunto específico É mais aberto Como que você vai conhecer a pessoa E se entrar mais uma Mais uma Então pensa nessas possibilidades E já coloca no papel Você tem que estar Sempre preparado Não só no estudo Mas na vida No trabalho Sempre esteja preparado Para as coisas que podem acontecer Aí você pode me perguntar Luísa Quanto tempo Aí você pode me perguntar Luísa Quanto tempo Eu deveria utilizar Para estudar Por aí Eu diria Que dependendo do seu nível Se você está iniciando Isso poderia ser bom Uma hora por semana Além dos estudos Normais Das dicas que eu dou Em outros vídeos E para quem já está mais avançado E realmente precisa Desse engajamento Na comunicação Na fala E na compreensão Eu recomendo Fazer de duas A três horas Por semana Então pega ali Três dias na semana Uma hora por dia E taca pau O quanto mais Você conseguir falar Melhor Mas no início Você escuta mais Pega confiança Estuda o conteúdo Já dá um ar Da graça ali Só para dizer que você existe Vai ter de novo Como que é Como que funciona Todo dia Não é todo dia Pergunta Interage Trabalha o teu Teu social também Trabalha Isso que vai ser Muito importante Para a sua vida Não só para Para o idioma Em si Mas para a vida A gente conversar Saber puxar assunto Ter uma boa comunicação Isso é extremamente importante Você pode ver O meu primeiro vídeo aqui Eu morria de vergonha Eu morria Eu estava morrendo de medo Mas hoje eu estou aqui Para mostrar para você Que o estudo De um idioma Não é somente O estudo de um idioma Ele te abre Muitas portas Como abriu para mim O quanto eu ganhei De confiança com isso O quanto eu ganhei De uma personalidade Mais alegre Mais Sem levar tanto Em consideração A opinião dos outros Sobre mim Mas a forma como Eu posso influenciar Os outros Através da minha comunicação Através do meu conhecimento Isso pode te ajudar também Então sempre trabalha A sua socialização Desde o início Não tenha medo De lá botar a cara a tapa Se rirem de você Se falarem mal de você Você nem conhece a pessoa Ela está louca lá no mundo Ah, mas estava um brasileiro No meio Querido Você é brasileiro Sempre vai ter um zoeiro No meio Se tiver brasileiro envolvido Então faz parte da vida Você tem que dar uma respirada E não deixar tudo afetar você Entendeu? Brinca junto Rir junto E bola para frente Entendeu? Tem coisa que a gente Não precisa se estressar Está estudando Acontece o que acontecer Faz o teu trabalho E resolve a situação E um último aviso É claro Cuidado com temas estranhos Galera Não vamos pensar aqui Que a gente está livre De possíveis Loucos Vai ter gente para tudo Mas a gente vai querer falar De coisas estranhas Eu ainda Eu não passei por isso Mas sempre tem Se tem o flerte Uma conversa normal Que você quer querer me conversar Com certeza vai ter a mesma coisa No ao vivo Só você sair ali Clica em sair Ou bloqueia Ou denuncia Isso não é problema Só tem esse cuidado Se não é do seu interesse O grupo Não entra ali Se não é do seu interesse Aquele assunto Não entra ali Cria uma sala sua Espera Ah Luisa Criei a sala Mas ninguém veio Pois então O que dá para a gente Fazer nesse sentido Acontece Eu diria que Aí você vai Ou trabalhar com a Inteligência Artificial Que eu tenho um vídeo Sobre isso também Ou praticar de outras formas Tanto ali pelo Tandem mesmo Falando cara a cara Com alguém No Tandem normal Das técnicas que eu já te passei Em um vídeo E praticando Tudo que você praticaria Ali com várias pessoas Só que direcionado Com uma pessoa Você tem que Achar essa pessoa Mas depois que você acha Seja bem direto Que você vai conseguir Exatamente aquilo Que você está procurando Para treinar Praticar E ter um teacher Ali para você De forma particular Muito bem pessoal Estou muito feliz De estar de volta Eu sei que eu não estou Gravando muitos vídeos Meu objetivo é gravar Mais vídeos Para o YouTube Nos próximos meses Fazer uma força Tarefa Porque A galerinha do YouTube É muito legal Eu adoro responder Todos vocês Me mandem sempre Comentários aqui Dúvidas Eu estou sempre respondendo Se vocês verem meus vídeos Eu sempre respondo Todo mundo Me comentem Vídeos e temas Que vocês querem Que eu comente Tem muitos outros Que eu estou estudando Para trazer para vocês E com certeza Vai fazer diferença Porque tudo que eu falo Eu gosto de influenciar De uma forma positiva Às vezes você não teve Um direcionamento Que você precisava Ou você precisa ouvir Certas coisas Para sair da sua zona De conforto E o meu objetivo Aqui é esse Não é sucesso Num quesito de fama É um sucesso Realmente no sentido De atingir O maior número de pessoas Com uma mensagem boa No mundo de hoje Que tem tanta podridão Na internet Algumas pessoas Ainda são São luz No fim do túnel Para tentar reverter E melhorar a educação Do país E do mundo Como um todo E eu quero ajudar você Nessa jornada Para conseguir uma melhor Desenvoltura Nos idiomas Na vida Nos estudos E num todo Como uma pessoa Se desenvolver Como uma pessoa Ser um jovem Que aproveita A vida social Que aproveita As boas partes Da vida Sem deixar de lado O lado profissional E também responsabilidade A maturidade Que você precisa ter Para encarar Essa fase De mudança Do ensino médio Para a faculdade Da faculdade Para o trabalho O mercado de trabalho Tudo isso Eu acho muito importante A gente discutir mais Porque faz muita diferença Na vida das pessoas Conte comigo Nessa jornada E eu te espero Num próximo vídeo Antes de ir Por favor Se inscreve aqui Deixa o seu gostei E me segue Nas redes sociais Para não perder Nenhuma atualização Agora eu vou Beijo Transcrição Transcrição